Olá pessoal! Tudo bem com vocês? O assunto de hoje é sobre Safari Africano. O Safari Africano é uma experiência única e emocionante que permite aos visitantes explorar a rica vida selvagem e as paisagens deslumbrantes do continente africano. A África é conhecida por sua biodiversidade impressionante, com uma grande variedade de animais selvagens, incluindo leões, elefantes, rinocerontes, búfalos, leopardos, girafas, hipopótamos e muitos outros. Existem várias regiões na África que são famosas pelos safaris, incluindo o Parque Nacional Kruger, na África do Sul, o Serengeti e o Parque Nacional do Kilimanjaro, na Tanzânia, o Parque Nacional de Chobi, em Botsuana, e a Reserva Nacional Mazaimara, no Quênia. Esses destinos são conhecidos por suas comunidades densas de animais selvagens e oferecem aos visitantes a oportunidade de ver de perto os chamados o Big Five, o leão, leopardo, elefante, rinoceronte e búfalo, além de uma variedade de outras espécies fascinantes. Os safaris podem ser realizados de várias maneiras, incluindo passeios de carro aberto, caminhadas, passeios de balão de ar quente e até mesmo safaris a cavalo. Muitos parques nacionais e reservas privadas oferecem acomodações confortáveis, que variam de acampamentos básicos a lodges de luxo. Essas acomodações geralmente estão situadas em locais estratégicos, onde os visitantes podem desfrutar de vistas incríveis e ter a chance de ver animais selvagens sem sair de seus quartos. Os safaris são conduzidos por guias especializados, conhecidos como rangers, que têm um profundo conhecimento da vida selvagem e do ambiente natural. Eles ajudam a rastrear os animais, fornecem informações sobre as espécies e garantem a segurança dos visitantes durante a restrição. Além de desfrutar dos avistamentos de animais, os safaris africanos também oferecem a oportunidade de se conectar com a natureza e apreciar paisagens impressionantes. As vastas extensões, as montanhas imponentes, os rios majestosos e as florestas exuberantes proporcionam um cenário deslumbrante para essa aventura. No entanto, é importante lembrar que o safari africano é uma experiência de viagem que requer planejamento adequado, incluindo vacinações, seguro de saúde, roupas adequadas e respeito às regras e regulamentos dos parques e reservas. É fundamental priorizar a segurança e o bem-estar dos animais e do meio ambiente durante o safari, garantindo que as visitas sejam sustentáveis e ecologicamente responsáveis. Em resumo, o safari africano oferece aos visitantes a oportunidade de mergulhar na vida selvagem, observar animais incríveis em seu habitat natural e vivenciar a beleza natural da África. É uma experiência inesquecível que permite uma conexão profunda com a natureza e a vida selvagem do continente africano. Espero que tenham gostado do assunto. Comentem, dê um like e se inscrevam no canal.